Estava na beira da praia, ouvindo a pancada do mar É de Aruanda que meu pai me chama e sempre na ilha de Tamaracá Não é bonito? Fui no mar que a oferenda se fez Foi de amar que eu perdi o prazer Fui buscar a razão do querer Fui contar as pedrinhas do teu colar E eu cantar pra mãe ver A flor de seu delírio ser azul Labirinto de pedras e cristais Silhueta num corpo encolou Sete raias me enquanto coroar Me entregar, coroar Labirinto de pedra encolou Silhueta num corpo de cristal Sete raias me enquanto coroar Me entregar, mergulhar Fui buscar a razão do querer Fui contar as pedrinhas do teu colar E eu cantar pra mãe ver E eu cantar pra mãe ver Sete raias me enquanto coroar Me entregar, coroar Labirinto de pedra encolou Silhueta num corpo de cristal Sete raias me enquanto coroar Me entregar, mergulhar Cinco pontas opostas Dos teus cílios E o nosso cai Deslizar Tua boca Dos teus seios Voltar Jamais 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 E aí id Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti